O Fortaleza já garantiu uma competição internacional na temporada 2022, com 48 pontos na 29ª rodada, o Fortaleza jogará ou a Copa Sul-Americana ou a Libertadores, que é a obsessão do clube que está desde o início do campeonato dentro dos 5 melhores times da competição, sempre ali dentro do G5, muitas rodadas no G4. Quanto é que ganha para participar tanto da Liberta quanto da Sula e a diferença para motivar ainda mais nós torcedores, né? Quem é que não quer jogar na Libertadores? Então é para a gente ter uma noção do patamar financeiro que o Fortaleza pode alcançar caso conquiste uma vaga inédita e histórica para a Copa Libertadores da América. Todos os detalhes aqui no BL. Salve, salve, nação Tricolor! Me chamo Dudu Damasceno. Você está no Bora Leão, onde encontra conteúdo sobre Fortaleza todo santo dia. Todo dia tem conteúdo novo aqui para você e eu faço convite que você deixe o like, deixa a tua curtida, o teu like, o teu joinha para fortalecer o trabalho. É super importante e rapidinho você faz isso, rapidinho você faz isso. Deixa o like, 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 deixa o like. Quero te dizer que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, o melhor aplicativo sobre futebol do planeta para você ter aí, cara. Na tela do teu celular, não importa se ele é Android, se ele é iOS, é completamente gratuito. E o link para você fazer o download está aqui na descrição. Baixa o OneFootball que você não vai se arrepender, é o melhor aplicativo do mercado. De verdade, de verdade, não vai se arrepender. Baixa o OneFootball, tranquilo? Comenta, foco na liberta, foco na liberta, porque restam nove finais, né, grabe esse vídeo no dia 3 de novembro, né, esse vídeo está sendo publicado no dia 4, antes da 30ª rodada, Fortaleza enfrenta Corinthians, ainda enfrenta São Paulo, Ceará, Bragantino, Palmeiras, Cuiabá, Juventude, Bahia, não sei se eu falei todos, não sei se eu falei na ordem certa, mas serão nove finais para alcançar o objetivo que é chegar no Libertadores. Coisa que nenhum nordestino na história do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos conseguiu, cara. O último brasileiro a disputar no Libertadores foi o Esporte, lá em 2009, quando ele foi campeão da Copa do Brasil, né, campeão da Copa do Brasil em 2008, jogou a Libertadores em 2009. Antes disso, só o Bahia, lá na década de 80, então é algo, né, isto é algo para a gente ter uma carta na manga. E o valor, né, além do feito histórico, além, bicho, da conquista em si, jogar a Libertadores tem um peso financeiro, econômico, muito grande. Muito grande, que a gente pode mudar de patamar para a próxima temporada. Além de que ficar nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro gera um valor maior do que quem está embaixo, isso é óbvio, né, a Globo divide 40% dos seus pagamentos em relação à posição de cada time no Campeonato. Então é super importante ficar o melhor ranqueado possível. Outro ponto, na teoria, vão seis times pré-Libertadores, né, do Campeonato Brasileiro, o G6. Quatro vagas diretas, duas vagas de pré-Libertadores. Só que por conta da final brasileira na Libertadores, por conta de ter Atlético Mineiro e Atlético Paranaense na final da Copa do Brasil, e Bragantino e Atlético Paranaense na final da Sul-Americana, já temos pelo menos um G8 garantido, tá? Oito vagas, né, ali no Brasileirão, para a Libertadores. Seriam seis vagas diretas e duas vagas para a fase preliminar da Libertadores, né, a preliminar 2, né, teria que jogar o pré-Libertadores, e já se ficar até em sexto, consegue vaga direta. E o foco é nesse G6. Eu quero muito terminar entre os quatro, por conta de toda a simbologia, mas dentre os seis é até para conquistar essa vaga direta. E vamos aqui para o que interessa, que é uma matéria do Globosport.com, né, do GE.globo, falando das premiações da Libertadores nessa temporada. A Libertadores paga em dólar, paga em dólar. Os brasileiros entram na fase 3, salvo engano, na fase 3 da pré-Libertadores, que é passar por uma fase e ir para a fase de grupos. Salvo engano, salvo engano. Eu sei que a primeira fase com certeza não é. Estou em dúvida se é na fase 2 ou na fase 3. De qualquer forma, 500 mil se for na fase 2, 550 mil se for na fase 3, por jogo como mandante, tá? 550 mil dólares. Aí vocês pegam aí o dólar que está um absurdo, vocês multiplicam pela cotação atual, e dá um valor bem alto. Um valor que a Copa do Brasil costuma pagar em fases, sei lá, de terceira fase, quarta fase, né? E se o Fortaleza for para a fase de grupos? Se liguem aqui. Um milhão por jogo como mandante, tá? Um milhão por jogo como mandante. Três milhões no total. Três milhões de dólares para a fase de grupos da Libertadores. Aí vocês botam três vezes cinco e tá 5,50, né? Dá mais de 16 milhões de reais só para jogar a fase de grupos da Libertadores. Só para jogar a fase de grupos da Libertadores são mais de 16 milhões de reais. Então vocês terem noção do que mexeria financeiramente no Fortaleza para 2022. O orçamento poderia ser maior, os reforços estariam mais respaldados, a diretoria poderia fazer uma jogada mais arriscada, né? Cara, assim, sensacional. E aí passando de fase, nas oitavas de final, 1,05 milhão de dólares. Quarta de final, imagina aqui, chegar nas quartas de final. Um milhão e meio de dólares só pelas quartas. E fora todo, toda a bilheteria, né? Que a gente conseguiria indo para a Libertadores. Porque a fase de grupos são três jogos em casa. Vocês têm alguma dúvida se a gente conseguir esse feito? Que os três jogos serão completamente lotados? Claro, se tudo for permitido, né? Se já estiver liberado. Então imagine, imagine, velho. E aí agora mostrando a realidade da Sul-Americana. Só que para finalizar, o valor total que um campeão pode receber desde a fase de grupos? 22 milhões de dólares o campeão, né? Acumulado da Libertadores. 122 milhões de reais. Será esse valor acumulado que Flamengo ou Palmeiras terão ao final da Libertadores, tá? Agora, da Copa Sul-Americana, né? Que o Fortaleza já está garantido na Sul-Americana. Pelo menos uma Sul-Americana. Mas a gente não quer a Sul-Americana. A gente quer a Liberta, tá? Aí vamos lá para os valores. Aqui esquece a primeira fase, já a fase de grupos? Não. A primeira fase é a pré-Sula-Americana. Que os brasileiros eu sei que não participam. Mas 225 mil dólares por jogo como mandante. É uma boa grana, tá? Na fase de grupos, 300 mil dólares por jogo como mandante. Se são três jogos como mandante, dá um milhão de dólares. Né? Um terço da Libertadores. Se na Libertadores a gente consegue 16 milhões de reais. Aqui na Sul-Americana seria 5 milhões e 600 mil. Então assim, é uma diferença bem, bem grande. Eliminados, 120 mil dólares para os oito melhores, é isso? Oitavas de final, 500 mil dólares. Quarta de final, 600 mil dólares. E o valor total de um campeão da Sula é 36 milhões. Aí vocês comparam, 36 para 122. Então assim, o foco tem que ser esse aqui, ó. O foco tem que ser esse. Libertadores, cara. Libertadores. A gente está desde o começo lutando por isso, né? Tendo futebol para isso. Então o nosso foco é na Liberta. E aí estão os valores que é para a gente ficar ainda mais doido, né? Pensando nessa reta final, nessas nove finais que teremos, né? Torcer para alcançar os 60 pontos. 60 é o número mágico para a gente conseguir chegar a uma fase de grupos da Libertadores. 60. Quatro vitórias. É isso que nos resta, tá? E está aí para você se motivar ainda mais para o foco ser a Liberta. Podemos e faremos história, se Deus quiser, tá? Comenta, hashtag, foco na Liberta, se você chegou até o final desse vídeo. Eu faço o convite para você conhecer o nosso canal secundário do BL. É um canal que eu estou fazendo lives por lá, o Dudu Damasceno na área. Chega lá, se inscreve, ativa o sininho das notificações, que sempre vai ficar tendo lives por lá. Beleza, rapaziada? Então é isso. Um abraço, até a próxima e bora, Leão. Valeu. Fui. Liberta? Alô, alô?